Olá, Meruto e Minutora! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você que já é inscrito aqui já conhece muito bem sobre o abono salarial famoso PIS-PASER e já deve saber quais são as quatro obrigações que precisam ser cumpridas para que você tenha direito a esse abono. E aí, uma dessas obrigações que deve ser feita por parte da empresa já começou a ser enviada. Então, eu quero orientar você a cobrar a sua empresa aí para que esse documento não seja enviado errado ou fora do prazo. Então, fique até o final desse vídeo para eu explicar isso para você direitinho. Seja bem-vindo ao Conatório Equilíbrio, eu sou o Charles Saccampos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E peço que deixe nos comentários se você já cobrou a sua empresa ou se você vai cobrar logo depois que você assistir esse vídeo. Porque, como disse no início do vídeo, existem quatro requisitos que você precisa cumprir para receber o seu abono salarial. Que é ter uma média de até dois salários mínimos, ter trabalhado no mínimo 30 dias, estar inscrito no PIS ou no PASEP no mínimo 5 anos e a sua empresa ter enviado a sua RAIS no prazo. E aí, essa obrigação da RAIS já começou, começou dia 13 de março, na sexta-feira, no sábado. E essa obrigação vai ser até o dia 12 de abril. Então, a sua empresa já deve ter começado a enviar aí as suas informações pela RAIS. Então, o que eu peço a você? Vá logo na sua empresa, pergunte se já enviaram a RAIS, se não enviaram, se já enviaram. Peçam que lhe dê uma cópia do espelho, que são as informações que enviaram de você. Porque no passado, e até agora, nós temos muitos problemas porque as empresas não enviaram a RAIS no prazo ou as empresas enviaram a RAIS com dados errados. E aí, se você já se antecipa e vai na sua empresa e pede essa informação do espelho da RAIS, lá eles vão dizer, não, ainda não enviamos. Aí você fica no pé deles, porque eles só têm até o dia 12 de abril para fazer isso. Talvez você pense, mas doutor, não é a minha obrigação cobrar a minha empresa. De fato, você está certo. Mas acaba que o dinheiro, quem tem interesse é você. Então, vá lá mesmo, fique no pé desses caras aí, no computador dessa empresa, ou se for de escritório, mande mensagem, pegue um número, faça alguma coisa, porque esse dinheiro é para você mesmo. E aí você pede que a empresa te dê um espelho da RAIS com as informações enviadas direitinho. E aí, se você tentar consultar a RAIS agora, você ainda não vai conseguir, porque o prazo começou dia 13 de março, que foi no sábado. Então, vou deixar o link para você na descrição para que você tente consultar para quando atualizar o site e assim aparecer a opção para que a gente possa consultar o ano base 2020. Porque até o momento, só se pode consultar o ano base 2019. E essa RAIS aí, ano base 2020, é para quem trabalhou em 2020. Se você tiver alguma dúvida sobre como vai funcionar esse calendário aí, aqui no canal tem vídeo onde eu explico aí tudo para você do abono salarial. Então, você já sabe, cobre aí a sua empresa e não deixe essa informação passar em branco para que depois aí, perdido o prazo, você também fique sem receber o seu abono salarial. Um grande abraço, doutor Equilíbrio e até o próximo vídeo.